Vançam as obras do mole do rio Bela Cruz em Itapema. A previsão de entrega é para o mês de novembro. Itapema terá moles no bairro Centro com o rio Oliveiras e bairro Canto da Praia com o rio Bela Cruz e serão dois novos pontos turísticos da praia. Além disso, o principal objetivo dessa construção é garantir o desassoreamento, maior oxigenação e fluidez das águas em dia de chuva. Cada um dos moles terá aproximadamente 200 metros.